Música Hey galera, aqui me fala o Caio Estou fazendo um vídeo aqui com o João e... Com mais alguém? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A gente vai começar a falar do jogo novo Que o Felipe ganhou Te chamou Pai! A gente vai pegar isso aqui na nossa boca E antes de qualquer pergunta O Felipe não estava usando Porque ele tem trauma de usar isso aqui Porque ele usou para colocar o parede Descine dias arqueados Descine dias arqueados? Não! Descine! Desfiles de bebês maquiados Como que a gente vai estar bebê maquiado? Não sei a Lânia Não sei! Não vi! Não vi! Não vi! Não vi! Eu sei! Gente, mulher Quando tem maquiado na história Ela acerta tudo Ratinha pulou na roça Ratinha pulou na roça Ratinha pulou na roça Rótima casa A roça. A roça. Ótima. Rátima. Pulou. Roça. Estou pulando na roça. Ótima. Roça. Ótima. Rátima. Rátima. Rátima pulando na roça. Ótima. Ótima. Não. Só a roça. Entra a roça. Ah, o nome dela. A roça. A roça. Ótima. Pulou na roça. Pulou na roça. É o que você diz? Ótima pulou na roça. Ótima pulou na roça. Ótima pulou no meio da roça. Não. É isso aqui? Ótima pulou no meio da roça. Ótima. Rátima pulou no meio da roça. Rátima pulou na roça. É Rátia? Não. Ótima. Rátima pulou na roça. Não. 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 Cavou. A que é? A que é? Fátima pulou na roça. Fátima. Fátima. É muito difícil. É muito difícil de falar poça e Fátima. Aí, deixa eu ler. Procuro um porco da telúncia. O chefeira. Arquídeo. Arquídeo. Procuro um porco da telúncia. Procuro o rei da falícia. Procuro um porco da telúncia. Um porco da falência. Procuro um porco de pelúcia. E aí, arquídeo! E aí, arquídeo! Nossa, na segunda parte ainda. Na segunda parte. Esfregão de São João. Esfregão de São João. Esfregão de São João. Esfregão o São João. Esfreguei em São João. Esfregão de São João. Entregante São João. Esfregão de São João. Esfregão de São João. Entregão de São João. Esgregão de São João. Escrevi... Escreve... Escreve de São João. Merda! Esgregão de São João. Esgregão de São João. Aqui tem! O que é? Esgregão de São... Não disse! Você falou Esgregão de São... Esgregão... Esgregão de São João. Eu disse! Esgregão de São João. É Esgregão de São João. Gente, eu vou passar na bonha com isso. Eu vou jogar! Você vai dar um pontinho aqui? Você vai dar um ponto, eu quero menos 1. Vencido por uma metralhadora! Vencido no meio da metralhadora! Vencido por traços voadoras! Virei... Vencido por uma crauda voadora! Vencido por uma crauda voadora! Vencido por uma crauda voadora! Eu falei primeiro. 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 Show de piratas de olhos. Show de direitos em corno. Fala o nome primeiro. Não, não. Simão. A gente, vou pegar um tempo. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Acabou o tempo, gente. Acabou o tempo. Ô Felipe, pega o seu celular lá. Acabou. Acabou o tempo. Acabou o tempo, gente. Galera, o Felipe vai colocar o negócio dele e vai colocar agora. Arendas. Arendas. Parentes, arendas e veludas. Parentes de arendas e veludas. Parentes de arendas. A luta muda. A luta muda. Como que eu vou dar a boca na boca? A luta muda. A luta muda. A luta muda. Horta. Parentes de arendas e velanas. Parede. De arendas. Hortas. Hortas de arendas. Hortas de arendas. Parede de lá negra Javela negra Parede a marrom Parede a marrom Não Parede Feia Rarda E a veluda Parede parda e veluda Parede Parede parda de avelã Eu acho que ela passou por uma preta Parede parda de avelã Parede parda e avelã Parede parda e avelã Parede parda e avelã Pode falar Parede parda de avelã Parede parda e avelã Parede parda e avelã Acabou o tempo, tem areia de parda Acabou o tempo, para eu falar Paredes pardas e aranudas Paredes pardas e aranudas Ela passou, paredes pardas e aranudas Não tem nenhuma Não tem nenhuma Não tem nenhuma parte Olha isso Isso é bom para tomar remédio Gente, eu vou falar a outra Eu vou falar a outra Espera, deixa um pouquinho Vamos fazer assim O Felipe O Felipe tem a dinheiro Segunda, terceira e assim vai 3, 2, 1, 1 Então galera, é esse foi o vídeo Espero que tenham gostado E fui, tchau Eu faleci aqui da vida Gostei Estou feliz Esse é esse é o quinto Entra em casa A gente tem um pouquinho Tchau Tchau Sabe Tchau Legenda por Sônia Ruberti